Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11. O Akiko CS na site aí são mais 550, Papacampo, Lima, Suliette, Quebec, Travação Fol, Santos, Goiânia, Pra São Paulo, Congonhas. Finalmente, apresenta o cenário da Global Arctic, comprei galera. аны Paz system test ok Terrain awareness test start Terrain awareness test complete Bom, vamos terminar por aqui Vamos se mancar 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 Vamos se mancar真的 Vamos se mancarcar Vamos se mancarcar 200 100 120 10 11 12 13 14 15 16 22 25 28 30 Vamos lá. E aqui estamos no aeroporto Congonhas, São Paulo. Vamos lá. E aqui estamos no aeroporto Congonhas. Vamos lá. 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 Vamos lá.